A apresentação hoje do TCC, do estudante Eduardo Pintarelli. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez o professor André Cavazzani por ter aceito o convite. Professor André, seja bem-vindo, ele está em Curitiba, não é? Então, o professor, gentilmente, embora tenha uma série de compromissos, final do ano a gente sabe que é sempre difícil, ele aceitou e quis participar e é com muita alegria que eu e o Eduardo te recebemos aqui. Você foi uma das inspirações para o trabalho do Eduardo, né, Eduardo? Então, é ótimo tê-lo aqui com a gente. E agradecer também para o senhor Leonardo, que gentilmente aceitou como professor de História Moderna, sempre um grande leitor cuidadoso dos trabalhos, né? Que ele, então, participa das bancas. Então, a gente também, tanto eu quanto o Eduardo, agradecemos e estamos ansiosos também para ouvi-lo, né? As suas contribuições para nós incorporarmos ao trabalho. E também quero dar boa tarde a todos que estão aí na sala, né? A todas e a todos, meus estudantes, agradecer à professora Cristina, do coração, por ter conseguido montar aí essa... toda essa transmissão, não é? Que a gente sabe que não é fácil, é trabalhoso. Então, agradecer aí à professora Cristina e àqueles que também estão contribuindo para que isso ocorra dessa forma. Então, sem mais, né? Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, você sabe, são até 20 minutos, não é? De apresentação. E depois os professores comentam, certo? E você, como é uma apresentação de TCC, vai ter um tempo de resposta, mas não é avaliada a resposta em si, tá bom? Ok, então, por favor, Eduardo, fique à vontade. Vamos iniciar. Eu ia ir pela professora doutora Juliana Medo Moraes, O objetivo geral do nosso trabalho é analisar as representações da infância a partir das legislações monárquicas e entusiásticas vigentes na América Portuguesa A problemática da nossa pesquisa gira em torno das questões Quais eram as representações da infância no Império Português no contexto de ampliação da importância desse grupo social na infância? A historiografia nos apontou que as crianças acalharam a comunidade moderna maior visibilidade foram reconhecidas grato a alguém da sua individualidade Dessa forma, nós queremos saber como do Pé Português e em especial na América Portuguesa se delinearam as representações da infância A nossa fundamentação teórica é a porta de frequência da história cultural Dendo como principal autor, o historiador Roger Chavier O conceito no criador dessa pesquisa é o que é representado Para Chavier, as representações são as matrizes de discursos e de práticas diferenciadas que tem pelo objetivo a construção do mundo social e como tal a definição contra a vitória das identidades, tanto a dos outros como a sua Como a busca-se historicizar as representações das crianças presentes nas legislações da América Portuguesa contribuindo para as reflexões sobre as representações e práticas culturais que algumas instituições daquela sociedade criaram no tempo da infância A nossa metodologia é a análise documental e essa metodologia envolve o pesquisador da escolha de vistas documentais que deve ser feita a do seu questionamento inicial Porém, as descobertas e as surpresas que o aguardam às vezes obrigam a não modificar ou enriquecer ou requerir o questionamento Isso aconteceu no processo de elaboração deste trabalho no qual houve a necessidade de ampliação das fontes históricas para atentir a problemática Como nos dizem que era no carnaval e vaga a tarde o documento não é um documento em si mas um diálogo claro entre o presente e o documento Trabalhar com o passado é transformá-lo em decorrência da ideia anterior todo o documento histórico é uma construção de ferramenta que é aí que se dispende nosso cuidado e atenção em relação ao lugar de introdução das fontes históricas da prescrição Dessa forma, nós trabalhamos com as fontes principais entre as quais a maior credência são as constituições primeiras do arcedor da Bahia promulgadas no ano de 1707 pelo livro arcedor de São Paulo Dom Sebastião Confeita a edição que nós utilizamos era da data de 2007 e é editada pelo Conselho de Direito Federal do Senado Federal em relação aos 300 anos de publicação do documento Então, é uma edição passível do ano de 1853 que é graça a gente A fonte principal da pesquisa são as coordenações manuelinas promulgadas em 1514 cuja edição que nós utilizamos é a quantidade de 1786 Essas são as coordenações poluínas promulgadas no contexto da ONU de André pelo direito ao filho de Pedro do Porto Galo e do Castela do ano de 1603 que nós utilizamos uma edição do século XIX da lei em 1870 que é brasileira pois esta legislação teve uma longa vigência no Brasil até o ano de 1916 com a promulgação do primeiro Código Civil do Brasil Depois nós temos assuntos complementares com as disposições evidentivas que foram publicadas em 1564 e a edição nós trabalhamos em 1781 no século XVIII e ela é uma edição portuguesa que se encontra em latino e português portuguesa também falaram no dicionário portuguesa do cientista de Rafael também no século XVIII nós utilizamos para a aproximação maior dos conceitos das palavras do precórdio temporal do interior de áfrica da missa pesquisa agora são palavras capítulos capítulos que se chamam as relações entre a igreja católica e a América portuguesa e a comunicação citada portuguesa sobre a relação com a igreja católica e o texto da descrição do concílio do creme além disso contempla-se a organização da igreja católica nesse território ela que era uma das principais instituições de todo o império intermarino informática consideramos né que o conselho do creme inicia em documentos 45 e é concluído em documentos 63 mas a defunção das registações aprovadas neste concílio acontece que no meio do meio mais bom ainda mais se considerarmos como nós consideramos as escalas das formas ultramarines no caso da América o subcapítulo chama salvador uma experiência colonial que visibiliza a partir da escritografia o recorte geográfico de produção da principal com que pesquisa as constituições primeiras na história principal da Bahia salvador era uma cidade muito estratégica tanto com vista político como religioso afinal essas perspectivas das instituições também estavam atreladas através do quadro o segundo subcapítulo se deramina a igreja e as constituições primeiras da Bahia de 1707 e agora o processo de decepção do conselho de em frente na Bahia comunista e contra seu hábito sem ver com a promulgação das constituições primeiras do arsino espalda em 1717 de estes capítulos o papel da igreja nesse território vem com a história e a diocese da Bahia ou de salvador da província eclesiástica ou que ela seria processo de recepção possível do bem ele se dá em longa educação a grande desde a chegada dos jesuítas de 1549 até a provocação das constituições primeiras da Bahia e a primeira legislação entesiástica feita para especificamente atender as demandas da igreja na América Portuguesa se chama as representações na idade moderna e a América Portuguesa e identifica as principais concepções da infância da historiografia e as práticas das essenciais entre o século 16 e 18 procura se relacionar os debates tanto da história cultural e da história da infância trazendo o desenvolvimento das abordagens dos estudos estudos infância de infância baratã o historiador francês e evidenciando que muitos outros historiadores já conviviam para esses estudos estudando novas abordagens se chama as crianças e a historiografia do brasileiro e de graça breve panturanas sobre a forma que as crianças foram abordadas na historiografia em de distintas históricas por enfoque as produções mais recentes datadas de segunda metade do século 15 do capítulo 2 denomina-se as práticas de assistência às crianças e demonstra as crianças na idade interna segundo a historiografia por portuguesa em resposta aos vários textos e as minhas situações diferenciadas pelas crianças na época uma das características dessa sociedade se construía na prática da exposição ou entretamento de crianças em tempo a infância essas práticas publicais são significativas para analisar os modos pessoais nossa sociedade pensada à infância capítulo 3 se chama as representações das crianças entre as legislações e problematiza as representações das crianças dispostas das constituições de ideias de 1707 e nas operações do reino de portugal de 1514 e 1603 direciona-se à vantagem direta das fontes históricas da pesquisa bem traçada quando acerca dos contextos sócio-partitoriais da introdução dessas fontes legislativas se busca visibilizar a ordem contra as leis se preocupavam com a infância o subjeto do 3.1 que intitula-se as representações das crianças nas legislações do reino de portugal entre os séculos 16 e 17 que analisa as leis reais ordinárias as legislações do estado são elas as ordenações domerinas e as ordenações municinas estes históricos legais eram aplicados também nas colônias no caso da américa que continham as disposições publicadas nas instâncias do poder político local das cidades e filhas a realizarem a assistência às crianças expostas ou injetadas que têm as ordens e capítulo 3.2 chama-se a representação das crianças entre as disposições tridentinas do século XVI e as constituições do que tem a ser situada na varinha do século XVIII e analisa as representações das crianças nas legislações eclesiais em vigor na América portuguesa do século XVIII dando atenção ao processo de difusão do possível treino a partir do século XVI com a amplificação das disposições tridentinas esse subcapítulo se dedica a demonstrar como que essa legislação é adaptada para o contexto específico da América portuguesa no século XVIII através das Constituições Mineiras do Asterismo da Bahia as crianças encontraram seu lugar representado nas preocupações da Igreja com o corpo espiritual na alma e assim encaminhamos as considerações finais dessa pesquisa que se deram em vigor em considerar que as representações das crianças nas leis entusiásticas não se ocupou da assistência às crianças de forma madrugal mas também da administração dos sacramentos que a partir do concílio de treino da infância deve ter que ser para o perigo da infância o batismo principalmente com bastante urgência em termos de idade a confissão ao capítulo de sete anos de idade a eurperistia para as crianças aos 15 e a crisma que marca o início da adolescência das crianças na passagem da transição das lidadas da vida nesse paradigma das legislações e presiásticas no contexto da América Portuguesa a aplicação das disposições A partir do século XVIII, com a publicação das constituições ideias para ser espada da Índia, prevalecerá a audiência do batismo e da salvação das almas das crianças, embora aquelas batizadas e convidadas em um feitor há sete anos, que viessem a falecer, fossem já consideradas repetidas ao parâmetro. As leis do Estado Absolutista do Uruguês, além de regulamentar a assistência material aos esposos, se preocuparam em parte com a direção espiritual das crianças, especialmente aquelas que eram filhas de pais paquinhos, e isso se dá no contexto do atuado tétil, também da escravização, por exemplo, de populações africanas, que tinham seus filhos batizados pelos colonizadores, com base na legislação lunar. E, em Portugal, o seu império trabalhista, incluindo a América Portuguesa, o principal foco de reforma geográfica e pesquisa, as crianças eram assistidas legalmente pelas autoridades jurídicas administrativas, que tinham na igreja, nas legislações da igreja, as profissões de cuidar, para com a sua alma, o seu espírito espiritual, a sua espiritualidade. E aqui estão as referências, as principais referências utilizadas para a realização desta pesquisa. Muito bem, parabéns, Eduardo, cumpriu o tempo na perfeição. Então, agora, eu vou passar a palavra para o professor André, que é o nosso professor aqui, mais distante, não é, da universidade, nesse momento, que é de outra instituição, para que ele faça suas considerações, tá bem? Por favor, professor André, fique à vontade. Querida professora Juliana, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu me sinto honrado pelo convite, que tão gentilmente partiu de você e do querido Eduardo, agora, nesse momento importante da trajetória dele. Queria saudar o professor Leonardo. Para mim, visitar o tema da infância é sempre um imenso prazer. sempre aprendo muito, revisito, e, para mim, tratar desse tema, né? Eu tenho investido num capítulo sobre exposição de crianças, agora, recentemente, com dois autores colaboradores. Um deles, inclusive, o Eduardo também cita no trabalho, né? O professor Bacelar. Mas fazia tempo que eu não revisitava esse tema. Então, é sempre aquela sensação de, quando você lê um livro, e você está relendo o livro, e você percebe, puxa vida, mas isso havia me escapado, e agora eu li de uma maneira diferente, né? Então, agradeço a oportunidade de revisitar o tema. Bom, em primeiro lugar, eu queria tecer imensos elogios a você, professora Juliana, a tua orientação. Bom, nós somos colegas e amigos também, de longa data, e é muito interessante perceber que tem algo que é idiosincrático e que aparece no trabalho do Eduardo. Então, também, isso foi muito prazeroso, porque eu estava conversando com você ali em vários momentos, né? Eu acho que esse diálogo que o Eduardo fez de maneira muito preocupada com a historiografia portuguesa, lusitana, não é por acaso, e nesse sentido ele esteve muito bem orientado, tá? Queria parabenizar, então, pela orientação e também pelo volume que o Eduardo entrega. Eu trabalho em programas de pós-graduação, e a qualidade do texto do Eduardo, das coisas que ele apresenta, eu muitas vezes sofro para conseguir em dissertações de mestrado, né? Então, mal comparando, mas o Eduardo fez um trabalho interessante, um trabalho interessante, e que é prenúncio, sim, espero que ele continue, de pesquisas para pós-graduação. Percebe-se o Eduardo, uma pessoa muito interessada, que lê, que tenta não só ficar reproduzindo ideias, mas colocar um pouquinho do tom dele também, no que ele está colocando. Então, de maneira geral, meus imensos parabéns, né? E o trabalho já está feito, e a minha ideia aqui é tecer algumas breves considerações críticas, evidentemente construtivas, porque o nível do trabalho, as coisas que eu apresento, elas vêm mais como sugestão, eu já considero, evidentemente, ele é aprovado como TCC, mas que eu acho que é importante, né? Sobretudo que o Eduardo ouça, nesse processo de amadurecimento dele como pesquisador, tá? Então, em primeiro lugar, vamos começar com as filigranas, aqueles detalhezinhos, né? Há alguns deslizes que eu percebo no texto e que são deslizes um pouco comprometedores em relação a nomes de obra e de autores. Então, por exemplo, o nome do professor Bacelar, que o Eduardo tanto cita, é com dois L's e não com dois C's, né? E a obra fantástica e necessária e muito interessante que o Eduardo trouxe a obra para o trabalho do Luiz Felipe Alencastro, não se chama O Tratado dos Viventes, mas O Trato dos Viventes. Eu acredito que talvez o corretor tenha traído um pouco, né? Na hora do texto. Então, são coisas que você arruma, né? Na hora de entregar e dá mais uma olhadinha com bastante atenção nesses detalhes, tá? Uma outra questão, Eduardo, é a seguinte. Entendo o orgulho que todo catarinense deve sentir ao saber que esse enorme, esse gigante historiador Luiz Felipe de Alencastro é catarinense. Agora, se você observa que o Luiz Felipe Alencastro é catarinense, é importante que você também observe que a Mafalda é, não sei se ela é do Porto, se ela é de Braga. Então, enfim, é melhor, esse tipo de adjetivação, é melhor deixar de lado no texto. Menciona só o nome do autor, né? E se você quiser fazer uma breve nota acerca dele, reforçando essa questão do fato dele ser catarinense, tá tudo bem, não tem problema. Imagina, né? O que nos ufana, a gente precisa realmente afirmar, né? E, sobretudo, quando foge do mainstream, né? Porque a gente fica pensando sempre que esses caras são paulistas, são do Rio de Janeiro, né? São de São Paulo, né? Então, eu acho importante você, se você quiser, faça uma nota de rodapé. Mas, quando você se refere ao Luiz Felipe Alencastro como catarinense, você acaba criando uma armadilha, porque você teria que daí, também, informar o lugar, né, de origem dos outros historiadores com os quais você trabalha. Tá certo? Bom, eu entendo muito bem o teu percurso como pesquisador, querido Eduardo, no sentido... Eu achei até bonito isso, Eu estava olhando como, assim, uma espécie de avião que vai esquentando os motores e vai decolar, né? Então, você faz toda uma revisão sobre modernidade, sobre América Portuguesa, para daí chegar em Salvador, né? E, afinal, porque as constituições primeiras são do arcebispado da Bahia, né? E eu acho que isso que está nas entrelinhas, você poderia deixar mais claro em futuros trabalhos, assim, este caminho que você fez, né? Por que você fez este caminho? Até porque, em alguns momentos, nos primeiros capítulos, eu sinto que você se distancia do objeto um pouquinho, sabe? Mas isso é normal, Eduardo, né? Você está começando como pesquisador. Essas dicas eu estou te dando depois para a dissertação, né? Quando você fizer um projeto e tal, né? Veja, para um TCC está ótimo, né? Então, acho que isso que é importante, né? Bom, aí tem uma questão, né? O Felipe Arries, e como você reconhece no seu texto, ele já é um autor bastante superado em diversos sentidos, né? Lógico, pioneiro, né? Mas vem recebendo muitas críticas, né? E muitos medievalistas fazem críticas ao Arries, né? Porque um pouquinho também, eu acho que por dificuldades... Sabe quando, às vezes, um autor é pouco lido e muito citado? Então, vão surgindo vícios, né? Então, há muita gente que critica o Arries, né? Pô, então, quer dizer, para o Arries só existe infância a partir do período moderno e tal. E aí os medievalistas vão mostrar, por A mais B, que não, que existiam também formas de se relacionar com essa ideia de infância, também anteriores às que Felipe Arries nomeia no período moderno. E você traz a crítica ao Arries, que eu acho muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, seria interessante você explicar para a gente por que você escolheu essa baliza da modernidade. E por que você escolheu para as representações da infância as constituições do arcebispado, essa documentação, digamos assim, vem de caráter oficial, eu não sei se a palavra é a mais exata, mas agora, no meio da tarde, no fim do ano, na falta de uma melhor, essa documentação com caráter mais, pronto, achei um pouco menos comprometedor, legislativo, né? Você poderia ter explicado isso para a gente, né? Por que você escolheu mirar a infância desta documentação? Por que eu digo isso, né? Porque, por exemplo, você tem um autor que eu acho uma ausência no teu TCC, que é o Renato Pinto Venâncio, com Famílias Abandonadas, ele editou um livro fantástico chamado A Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Poerícia, né? Do religioso Alexandre de Gusmão, que bate mais ou menos no teu período. Então, você poderia ter buscado a infância em outras fontes, mas você escolheu essas fontes, né? De caráter mais normativo, legislativo, seguramente você o fez por algum motivo, mas que eu acredito que não está muito claro no TCC, poderia estar um pouquinho mais, né? Eu acho também que há que tomar um certo cuidado, né? Com essa ideia, né? De que infância é uma espécie de sentimento, é uma espécie de representação, que em determinados momentos está latente, e aí, de repente, a partir do período moderno, ela fica patente e se chega, finalmente, a uma ideia generalizada do que seja infância. Eu sei que você não pensa assim, Eduardo, mas, às vezes, o trabalho acaba, sem querer, resvalando num vício de linearidade que se dá essa impressão. Por que eu digo isso? Porque, no século XXI, essa ideia pode ser profundamente relativizada. Uma questão é a infância escolarizada. Agora, será que se tem uma percepção e um sentimento de infância também para com aquela criança que está vendendo bala no sinal, ou carregando um cartaz dizendo que está com fome, e a gente passa por aquilo e, muitas vezes, passa por aquilo completamente anestesiado? Então, onde está esse sentimento de infância? Para algumas crianças, é como se ele não existisse. E, para outras, ele existe de maneira tão exacerbada que nós vemos famílias com narcisismos parentais criando já pequenos ditadores desde criança. Eu, apesar de trabalhar na pós-graduação, eu não tirei e não pretendo tirar o meu pé da educação básica, porque é ali que eu vejo isso acontecendo. Então, eu acho que, em determinados momentos, você poderia relativizar um pouquinho essa ideia da infância, porque ela não é um caminho linear de realização, enfim, a partir da modernidade e de realização da contemporaneidade. Não. Ela é cheia de vícios. Enfim, eu acho que isso seria uma questão importante para você perceber no seu trabalho. Aí, tem uma coisa ali que eu tendo a discordar, Eduardo. Deixa eu só achar aqui. Estou procurando aqui. Só um instantinho. É porque, em algum momento, Eduardo, eu já acho aqui, aqui, achei, né? Olha só, você fala assim para a gente na página 42, né? Um fenômeno cultural no Império Português em relação às crianças consistia na sua exposição, que se caracteriza por ser o abandono das crianças. Na verdade, não, tá, Eduardo? Lógico, eu fico muito grato por você ter lido alguns dos meus trabalhos, né? Mas eu acho que, talvez, o lugar mais completo que você encontraria uma visão sobre isso seria na minha própria dissertação, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Porque ali na minha dissertação, no livro Famílias Abandonadas, do Renato Pinto Venâncio, a gente faz uma problematização muito importante em diferenciar o que é um exposto e o que é uma criança abandonada. Eram coisas diferentes, inclusive porque, muitas vezes, a exposição não implicava no abandono da criança. o que acontecia é que, muitas vezes, em determinados contextos, essas crianças eram criadas à distância por mães ou pais que não podiam assumi-las, né? Eu acredito que tenha sido esse o caso do regente Feijó, talvez o mais famoso, né? Mas eu tenho casos aí de personalidades, de figuras, né? De sujeitos históricos, como a Isabel Fernandes Buena, né? Que expôs os seus filhos, porém, não os abandonou, tá? Essa ideia de criança abandonada, de menor abandonado, é uma ideia do século XX e que não é sinônimo de criança exposta ou enjeitada, embora tenham, evidentemente, características em comum, tá? Então, da minha parte, eu não vou insistir mais, é o TCC. Eu queria, apesar de eu ter tido que fazer este papel chato, né? Da crítica construtiva, né? Para isso que a gente é chamado, eu não gostaria que isso deixasse na sombra o grande mérito, a grande qualidade do teu trabalho, da tua dedicação, mesmo em tempos pandêmicos, passando, né? Por uma situação tão complicada, que não era só a pandemia, mas também de um contexto, né? Completamente refratário e a quem faz pesquisa e sufocante também a quem faz pesquisa, que a gente passou aí nesses últimos tempos. Mas você mostrou uma paixão muito grande, uma vontade de estudar muito grande, uma honestidade intelectual muito grande, dá para ver que cada linha aí do seu trabalho foi você quem fez, né? E quando não foi você, você referenciou corretamente. Então, para além dessas críticas, eu gostaria que ficasse um gosto, né? De elogio por um trabalho muito bacana que eu tive o prazer de ler e quanto mais ainda está hoje aí na companhia da minha querida amiga, professora Juliana e conhecendo também o professor Leonardo. Obrigado, seria isso. Obrigada, professor André. Creio que o Eduardo anotou tudo, né? Eduardo, tudo apontado. Muito obrigada pelas suas considerações. Então, agora eu passo a palavra para o professor Leonardo para que também faça aí os seus comentários sobre o trabalho do Eduardo. Certo, olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dar os parabéns para o Eduardo, dizer que eu não esperava outra coisa dele, a não ser um excelente TCC, né? Esse TCC é fruto de um estudante brilhante do curso que se envolveu com todas as disciplinas e com muita leitura, então não poderia resultar em outra coisa, né? Também dar os parabéns à professora Juliana pela orientação, né? E também cumprimentar ao professor André Luiz que fez essa bela exposição. A minha fala vai ser bastante breve, Eduardo, eu vou falar pouquinhas, poucas coisas, a gente te dá algumas sugestões de livros, tá? Só quero lembrar que eu fui orientador do Eduardo durante dois anos, né? Na iniciação científica, e durante dois anos ele pesquisou o neoliberalismo sobre a Margaret Thatcher. E, inclusive, nós publicamos um artigo numa revista acadêmica sobre esse assunto, né? E, depois de dois anos, o Eduardo virou para mim e falou professor, eu mudei de tema, né? Eu resolvi pesquisar outra coisa. Aí aquilo foi um susto, né? E aí, quando ele falou o tema, eu fiquei espantado porque ele pulou da história política para a história das religiões, pulou da história contemporânea para o Brasil colonial, mas, passado o período do susto, quando eu leio o seu TCC agora, né? E fiz uma leitura atenta, eu te encontro perfeitamente nele. E aí percebi, olha, realmente eu entendo, né? Porque você tem todo um passado ligado à questão religiosa e tal, e por que que esse tema lhe prendeu, né? E realmente faz muito sentido você ter adentrado essa temática, né? E que bom que você conseguiu essa excelente orientação com a professora Juliana e que resultou nesse trabalho tão bacana que a gente está observando agora, né? Bom, eu queria falar, se inicialmente quando você fez aquela primeira pré-apresentação do TCC que eu estive presente há um tempinho atrás, né? Eu falei para você, acho que você precisa deixar um pouco mais claro a justificativa, né? Por que que você está fazendo isso e etc., a relevância, não sei se você lembra, e aí você apresenta isso na introdução, né? Inclusive, você faz uma relação entre passado e presente, né? Trazendo o estatuto, o atual estatuto da criança e do adolescente, né? Para justificar o tema e etc., né? Aí, nesse sentido, eu só vou te dizer de um livro que vocês devem conhecer, mas, de repente, o Eduardo não conhece, que é O Desaparecimento da Infância, né? Do Neil Pottsman, que é um livro de um sociólogo de 1999, já tem um tempinho, né? Mas que fez bastante barulho quando foi lançado, né? Que ele trata justamente dessa questão do desaparecimento da ideia de infância no século XX, né? E, por outro lado, a certa ascensão da ideia de juventude. A juventude passa a se tornar uma categoria social privilegiada, né? Então, seria interessante você dar, se você não conhece, dar uma olhadinha, Neil Pottsman, né? O nome do autor e o nome do livro é O Desaparecimento da Infância. Até eu fui dar uma olhadinha e ele ainda se encontra à venda ainda, tá? Embora ele seja um livro de 99, né? Você encontra para vender na internet, na Amazon e etc, tá? Olha, o TCC, ele está muito bem escrito, uma linguagem acadêmica, né? É uma linguagem acadêmica, mas, ao mesmo tempo, gostosa de ler, fluente, mas, mesmo assim, Eduardo, ele tem, assim, alguns errinhos, né? Alguns que mereceriam, de repente, você dar uma lida antes de entregar a versão final para a biblioteca e corrigir algumas coisinhas. Eu vou dar somente alguns exemplos, né? No segundo parágrafo, por exemplo, da página 11, na sexta linha, tá escrito questionar-se e não questionar-se com hífen, né? e o tracinho, que é uma coisa meio catarinense até de falar que você acabou colocando ali no texto, mas isso não pode ficar, né? Mas tem vários exemplos, eu não vou falar de todos, que eu sei que perde tempo e é chato, mas merece uma revisão ortográfica, gramatical, tá? Por exemplo, na citação recuada da página 71, ela aparece em espaçamento 1,5 e não em espaçamento simples, como deve aparecer. Nas considerações finais, você esqueceu de dar parágrafo em tudo, né? Todo texto está sem parágrafo, e que é uma parte importante do TCC, são as considerações finais, né? Então, a formatação dela é importante também. Então, pelo menos isso, você precisa revisar, tá bom? Para deixar o texto, porque o texto é de muita qualidade, né? Um belíssimo TCC, então, se puder evitar esses errinhos, melhor, né? Vai ficar aí para o futuro outros estudantes lerem, consultarem na biblioteca, né? Então, se ele estiver perfeitinho assim, é melhor. Bom, quero pontuar aqui que você apresentou um bom corpus documental, né? Fez um significativo diálogo com a bibliografia pertinente, né? Mostrou um domínio, né? Tanto de análise de fonte, quanto de dialogar com os historiadores, né? Exercendo essa costura, assim, para fabricar o seu texto. Então, como eu disse no início, não esperava outra coisa de você, a não ser um excelente TCC. Para finalizar, Eduardo, eu queria somente te indicar um livro, porque você fundamenta muito o seu TCC na história cultural, mas ele fica muito preso ao Roger Chartier, né? Então, aparece o Roger Chartier como se ele fosse, assim, um sol no meio das trevas, né? Mas existem outros autores, outras coisas que você poderia recorrer. Esse livro aqui, não sei se você conhece, vou tentar mostrar aqui, chama-se Para uma História Cultural, né? É um livro que foi lançado, eu não sei se tem a versão dele em português do Brasil, mas a editora dele é de Portugal, a Juliana deve ter, né? Deve conhecer. E aí, esse livro faz um bom balanço sobre a história cultural, né? Com vários autores, inclusive tem um capítulo dele que é sobre história cultural e religiões, tá? Que eu acho que vai te ajudar bastante, assim, para você ter mais autores que falem sobre a questão da história cultural para não ficar somente em cima do Chartier. Chartier é um grande autor, mas tem outros também importantes que a gente pode acessar, tá bom? Então, fica a dica desses dois livros, né? Vou finalizando por aqui e, mais uma vez, então, os parabéns aí ao Eduardo e à sua orientadora Juliana. Valeu. Obrigada, professor Leonardo. Acho que, sem dúvida, são grandes contribuições para nós buscarmos, né, Eduardo? Esses livros e aquilo que ainda não foi lido para complementar e fazer essa revisão. Eduardo, por favor, agora você tem alguns minutinhos para comentar, né, a fala dos professores, então, por favor, fique à vontade. A palavra é sua. Obrigada, professor Cabra Sane, André Luiz, Oscar Leste, Cabra Sane, pela sua participação, ficar sentado, estar aqui, mesmo online, e participando desde um momento muito importante para nós, né, para mim, para também o público que interdisciplinar o sucesso da infância e da adolescência, para o curso histórico. é muito complicado pelas considerações, também, por esse trabalho, é, eu acredito que é muito bom isso, é, gente, isso é uma coisinha, eu peço desculpas, eu estou com certa dificuldade de ouvir, é, está muito longe, será que teria como falar mais perto do microfone? É aqui? Aí já melhora, aham. Tá, eu vou ficar de pé, eu acho que sai melhor, né? Isso, aí eu consigo ouvir melhor, aham. Então, mais uma vez, agradecer, professora André Luiz, e os caras de Cabra Sane, por se dispôr a estar, né, conosco, nesta tarde, estar aqui contribuindo para mim, para o curso, de História, para o nosso Número Vídeo Disciplinar, o Estudo da Criança e do Adolescente, da Universidade Mundial. Como, agradeço também as considerações que fez acerca do meu trabalho, a nossa pesquisa, e falar um pouco sobre sobre o percurso que fez comentar, então, a Idade Moderna, as considerações primeiras, ou seja, o histórico da Bahia, né, os recortes temporais, geográficos, e também a evolução das fontes históricas, se deu numa construção bastante fragmentada, porque eu fui aos grupos, inserindo no núcleo, participando dos nossos ciclos, que o senhor bem conhece os nossos ciclos de história da infância, então, assim, eu fui ouvindo e lendo vários autores da história da infância, e também que me alvo sempre e permanente com a professora Juliana, vendo como a gente poderia adequar assim, para que fosse uma nova contribuição para o núcleo, e também aqui na CURB, também uma trajetória louca. Então, assim, a gente portou pelas Constituições Primeiras da Ficência de Espada da Bahia, por ser uma fonte produzida aqui, aqui na Calvara, no contexto da América Comunqueza, e é uma fonte que abre essa, esse, as legislações que são da Igreja daqui, então, é a primeira legislação entusiástica provocada para especificizar o contexto da Igreja da América Portuguesa, e a gente queria muito ver que uma criança estava sendo representada nas legislações da América Portuguesa, mais especificamente para a América Portuguesa, e elas se tornaram no tanto quanto suficientes da pesquisa, porque não deram conta de toda a nossa problemática, então, a gente também foi ampliando para as organizações do bem, por exemplo, que não são construídas para o contexto específico da América Portuguesa, embora consideram porque quando elas são provocadas já faz parte do Império da Marília, as colônias da América então vão aviar também para outras pontes, mas acreditavam também no energidismo, nesse tipo de avionagem, dessa pesquisa, então, não tinha muita coisa assim já sobre as crianças nas leis eclesiásticas, né, e também por isso que voltamos por conta legislativa para outras, né, porque é um campo ainda a ser bastante explorado como que as crianças eram representadas nessas legislações modernas, nessas legislações da idade, e dentro desse contexto de comunicar suas colônias e a média portuguesa, né, então, eu aprendi que foi um percurso de construir várias datas, que sobrou várias alterações, várias reaventuações também, e conseguimos integrar isso, né, que também quer fazer registro, da grande dificuldade por reunir referências em torno disso, exatamente porque as referências são muitas, muitas pessoas escrevem sobre a história de infância, história de infância em Portugal, história de infância no Brasil, aí, usar uma categoria Brasil-Colônia, mas, não estou ouvindo as portas legislativas, né, isso foi realmente uma placa, nós tentamos preencher o item que tínhamos os recursos para isso, né, e, eu tenho pessoalmente uma grandeza, né, de que é anatrônico utilizar a expressão crianças abandonadas para se referir às crianças expostas ou enjeitadas da idade interna, né, como isso pode significar o par, né, nesse trecho que o senhor citou na página de 40 anos, mas, também, o texto foi construído em diferentes temporalidades, um pouco, né, e, aí, conforme o tempo foi passando, eu também fui dentro mais, tivemos participações no símbolo da história da infância, e, aí, as coisas foram cada vez principais, e, com certeza, eu posso reescrever essa parte toda, já com algumas referências, né, outra coisa que também ficam mais claro, é porque no início a nossa hipótese era de que a igreja assistia materialmente as crianças, nós vimos um pouco esse exterior, que se formou, e que os convênios, as crianças eram expulsões fortes, as igrejas, os convênios, e que a própria instituição se encarregava da assistência, e isso foi ficando claro, só muito tarde, o percurso da pesquisa de que no império português, na verdade, as instituições eram muito diferentes, no trato das crianças, e toda a parte da assistência social, não somente as crianças, mas também a outras grupos sociais, era uma obrigação porque ele estava na vida, e inclusive a proteção espiritual, e a igreja tinha um papel muito seleto, muito voltado mesmo a energia, a essa definição, muito, e hoje já tem mais para outras atividades, e esse era algo muito seleto, isso também fez parte da escolha das contas e depois desse processo de aterração, porque afinal não encontras, nós não encontramos nada, só que existência material, crianças, nas legislações eclesiásticas, seja possível de três, seja nas arquivoceses da Bahia, como para o profejo da cada considerações sempre gostam muito das implicações bibliográficas, são realmente quantificadas, com obrigado pelos apontamentos de metodologia, e certamente voltar a atenção à construção do texto, quero agradecer o tempo em que também trabalhamos juntos, e com certeza me ajudou muito também a fazer esse trabalho, a experiência que vive na iniciação científica, com o senhor, muito obrigado, eu acredito que dentro de justificativa social, toda a história da infância era construída para visibilizar, para também dar voz a esses sujeitos históricos, e depois eu trago a questão do investidor para crianças e para adolescentes, para a gente ver que se as crianças hoje são talvez nunca antes objeto, preocupação das autoridades legislativas, isso passando é diferente, são guerras de que elas entendem o Estado também no interesse dessas autoridades da América, lá da América portuguesa, eu acredito que é muito importante falar sobre isso, exatamente, para também atentar para pura idade, tanto que hoje eu já escrevo, já falo sempre no rural, infâncias, porque existem diferentes formas de se viver infâncias ao longo do tempo olhando para o aumentam ainda mais essas possibilidades de ser criança, fora da escola, fora das camadas mais abaixadas, também nessas crianças, nós conseguimos encontrar todas elas, porque muitas não estão representadas, interessante notar, que são representadas as crianças filhas dos escravos, por exemplo, porque elas não eram matizadas, quando eles eram capturados, comercializados a matrizar, eles tinham as suas religiões, e outras matizas religiosas que não eram uma religião oficial de cariborquês, então havia uma preocupação da humanidade e essas crianças se tornavam cristãs para serem damos cultas desde o meio do santo. Professora Juliana, é damos. Ok, Eduardo, obrigada. Então, como sempre, nós vamos agora fechar um pouco aqui a sala, sair, e vamos debater a sua nota também, Eduardo, a nota da apresentação e a nota da... Mas aqui a gente fala se foi aprovado ou não, não é isso, professora Cristina? A gente só passa o resultado e a nota posteriormente a gente envia para a professora responsável pela disciplina, tá? Mas, enfim, nós vamos debater agora aqui sobre o resultado do seu trabalho e já logo retornamos, tá bem, Eduardo? Até já, um minutinho. Tchau. 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 Olá. Olá. Eduardo, só vamos aguardar, o senhor André já vai entrar, então, Eduardo, a banca conversou, nós discutimos a respeito tanto da apresentação quanto do seu trabalho escrito, e o seu trabalho foi considerado aprovado, muitos parabéns, Eduardo, muitos parabéns mesmo. Eu, como tenho que ter acompanhado, a gente fez questão de convidar o senhor Leonardo, que também já teve dois anos no seu percurso, eu também outros dois anos, eu só tenho que te parabenizar por todo o esforço que você fez, lembremos, como o professor André já falou aqui, que vocês ultrapassaram a pandemia, viveram aquele período difícil, e ainda assim não desistiram do curso, né, com todas as dificuldades, seguiram ali, fazendo todas as atividades online, estiveram com a gente, construíram um sentimento de turma, hoje estão aí finalizando o curso, então, sem dúvida, eu sei o tanto que você se empenhou, Eduardo, como não foi fácil para nenhum de vocês, mas no teu caso, que eu acompanhei de perto, como o teu esforço foi grande, e o teu grande respeito pela história, né, pelos professores, e isso é muito bonito, espero que você continue assim, responsável, eu sei que, não tenho dúvidas que você será um grande professor, empenhado, cuidadoso com o seu trabalho, e também um ótimo pesquisador, então, parabéns, né, e agora fazer os ajustes, não é isso? Mas, mesmo assim, parabéns, é um momento importante na sua formação, e estamos felizes, creio que aqui os colegas, o professor André já falou, e sem dúvida, o professor Leonardo também, de participar. Então, acho que é isso, obrigada, a professora Cristina, responsável pela disciplina, por ter organizado essa apresentação aqui online, né, e nós conseguimos ver a sala e ver até o Eduardo, então, a gente tem que dupla câmera, está muito legal, e saudades, gente, aí vejo os meus alunos aí, todos estão saudades, espero que estejam bem, em breve já estou aí, na próxima semana, é, muito bem, então, acho que é isso, creio que finalizamos, né, professora Cristina? É só encerrar, ok, então, André, mais uma vez, obrigada, André, ótimo, revelo, nem que seja assim, num contexto sempre profissional, né, mas sempre é bom encontrar, e Leonardo, é, fique bem, então, até, até semana que vem, gente, então, bom trabalho, Eduardo, parabéns, viu, agora é comemorar, certo? Até mais, gente, tchau, tchau. E aí